é bem melhor nem pior mais alto mais alto nem melhor nem pior ai também avisa que o homem chegou ai vai dizer não mudou não mudou não mudou só você tu quer ganhar presente mas aqui na rua nada lembra o tempo das antigas que você e agora o tempo passou e na cintura como encosta vai ter vindo e pediu só você ta falando ai meu palé lá em cima vem carai só vocês agora viz a clube daqui porra só vocês agora viz a clube daqui porra mas eu não entendi tu quer o que vida tu quer ganhar presente mas aqui na rua nada lembra o tempo das antigas que você e agora o tempo passou e na cintura como encosta vai ter vindo e pediu um presente viz a clube aqui que ela não vai ter vindo e pediu um presente viz a clube aqui que ela nem venha ya o presente tem um presente viz a clube aqui é uma leitura e como encosta vai ter vindo e pediu umffenção viz a clube aqui no ron viz a clube aqui no ron Boa noite também Mas eu só quero ser feliz E poder me orgulhar Que também é um medo Mas sete com sete é quatorze Mas sete é vinte e um malete Mandou pro recalque Vai tomar no canzinho Quem é essa menina de vermelho Vem pro baile só pra ter Ela vai Ebala da terra e chão Já vou te capando a grifir Para ela tem tanta pra nós Mas se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Mas faz amiga pute Mas faz amiga pute E faz amiga pute Ingravidou Ingravidou Quem mandou tu dar A cereca por hoje Mas quem mandou tu dar A cereca por hoje Aí vai DJ Oi mulher Vai te sentar Só vocês agora E chorou Que bom Só se passaram 3 minutos Só vocês, só vocês Me capitou, mas é o menino Me capitou, mas é o menino Quem muda a estudar A gênia já foi batida A gênia já foi batida Som Rio de Janeiro Fator Não vale! Ficou, Ficou, Ficou! Ficou, Ficou! Ficou, Ficou! Ficou, Ficou! Ficou, Ficou, Ficou! Maricou! Oi, mulher! Uh! Ficou, Ficou! UFICено! E a chereca foi batido 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 O calabéu é de Romário, é sal do pé O assunto é lembrar de cemitério Somos três! Me querem de cemitério, é corpo meu Amor, me querem de cemitério Eu sou no corpo neguês Eu sou no corpo neguês Agora Hoje é o jogo campeão E hoje Vem ao vim, eu sou a partida Isso, me encampou Amor, me querem de cemitério 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 É o seguinte Agora o chicote vai estravar Quero ver qual é a maior quinta, velho Eu vou te dar-lhe um papo Aqui é sem caô Tá vindo nessa porra A torcida ficou Eu vou te dar-lhe um papo Aqui é sem meu rosto Aqui é sem meu rosto Tá vindo nessa porra A torcida do esporte Pelo esporte natal Pelo esporte natal Pelo esporte natal Pelo esporte natal Então como é Como vai ser E para sempre ser A torcida do esporte natal E se pegar o meu esporte Eu te ligo a perder Vai é o seguinte Faz o chicote Estrada agora Pelo esporte natal Todo homem Ninguém esquece Isso aí pessoal Porque fizeram pra dar-lhe um Desses três de jantar Que vem por ti Por quê? Mulheres pra dar-lhe um Pelo esporte natal Que vem de novo De glória em janeiro Que não estima então Pelo esporte natal 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 Dona, dore ennia Toma, dore ennia Pelo esporte natal Pelo esporte natal Pelo esporte natal Incluído os álbereich Música 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 já já chegou ela ela vai aparecer aqui rapidão e vai sair tá não me chama de amor aquele 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 o que o corpo faz a mulher que eu vou o que é eu o 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